Sim, deixa eu mandar um beijo. Se eu entrar e não falar nesse pessoal lá, que é o pessoal Naud e a galera de Santa Rita, entendeu? Foi a primeira galera que toda vez que eu chego, eu rodeio São Paulo, Minas, eu não deixo de falar porque a gente não deve esquecer as origens, né? E foi lá a primeira porta onde me abriram, foi lá a primeira banda que eu cantei, que era a Suave Veneno na época, isso há 11 anos atrás. Então, Naud e a galera de Santa Rita, um cheiro pra vocês, a galera lá dos altos populares. E o pessoal lá da Torre também, que tá todo mundo ligado, o Valentina, a Alhandra e as nossas amigas Rosângela Bandeira e Daniela Cantel, as estilosas. Cheiro, nega, na Paraíba te amo, isso morre de saudade. É isso aí, mas vamos cantar? Vamos cantar, né? Simbora. Manda ver, Silvio tá aqui. Vamos embora. Vamos embora. Você é Marilha Lima, minha amiga, porque você adora demais essa música. Bora. Prepara que agora é hora, os soldas poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde tem, quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Pois é, se tu é pesado, a gente tem poder, ameaça a coisa, chute por você, pai. Solta o som, que é pra me ver dançando, até você vai ficar. Para o baile, pra me ver dançando, de uma atenção à toa, peja a linha, fica louca. Solta o som, que é pra me ver dançando, até você vai ficar. Para o baile, pra me ver dançando, de uma atenção à toa, peja a linha, fica louca. É o xixi musical Priscila Paz e Paulo Poga, o sucesso Prepara que agora é hora, show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsa as invejosas que ficam de carro quando toca Que agora é hora, show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsa essas invejosas Se não tá mais à vontade, cê é por onde tem Quando começou a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça é coisa, chute por você Sou do som, que é pra me ver dançando Até você vai ficar Ô pra isso Sou do som, que é pra me ver dançando Para o baile Até você vai ficar Chama a atenção, a doar, mas a olhinha fica louca Delícia! A gente esquece da letra, viu que vocês é uma bagunça Ô maravilha, é o xixi musical Vem pra cá Ela fala assim, essa é pra minha amiga Marília Lima Ela gosta de ver essa música Foi a primeira, quando a gente entrou no estúdio Ela disse, não, tenho que prestar uma homenagem pra amiga Marília Digno Ô meu Deus Digno Ela adora essa música Ela mandou pra mim, gente Não, e foi aquele vídeo que a gente parou uma tarde Foi pra você escolher foto, o jeito, tudo bem Foi É amor demais Cadê aquela outra, aquela outra Mente pra mim Cadê? Eu quero chamar o Thiago Vem cá, Thiago Vem cá, Thiago Mulher, mulher Ô mulher Ele vai chegar lá É o mulher Ele gostou do nosso mulher, viu Vai chegar lá pra sua moça Ô mulher Aí elas vão dizer De onde? Aí ele vai e mostra É lá as duas, lá as uma pessoa Olha as mulheres aqui que falam isso Segura aqui, Thiago Mas então, Thiago Fica aqui com a gente Priscila Cadê a música agora? Cadê, menino? Não minta pra mim não Olha, essa música vai pra eles, viu Pra você, menino Não vai, né Canta aí que eu não vou te dançar Vai, Thiago É desse modelo, galera Simbora Cadê a macharada do Brasil? A mulher adivadiu os quatro canços do planeta A mulher adivadiu os quatro canços do planeta Os homens andam pianinho obedecendo caladinho Os homens andam pianinho obedecendo caladinho Pip, pip, pianinho, cacá, 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 caladinho Homem que não anda na linha E da vexame Não anda na linha E da vexame vai ficar preso Igual cachorro de madame Fica preso na coleira igual cachorro de madame Pip, pip, pianinho, cacá, caladinho Pianinho, cacá, caladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-p-pianinho Assim Agora o rio da balada não sai mais de casa, Pri Troquei o uísque e o red bull com suco de caju Nunca é do Brasil P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho Pianinho, cacacaladinho Você tá curtindo Oxite musical É Paulo Vogel e Priscila, botando pressão Simbora O senhor de Olito Vai Priscila, faz briga sozinho, vai A mulherada invadiria os quatro cantos do planeta A mulherada invadiria os quatro cantos do planeta Os homens andam pianinho, obedecendo calado Os homens andam pianinho, obedecendo caladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho E dá vexame Que não é na... E dá vexame pra eu preso na colera Igual cachorro de madame Vai ficar preso na colera Igual cachorro de madame P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho E aí, agora o rei da balada Vai lá Agora o rei da balada Troquei o uísque e o rei de bom O suco de caju Você já acredita que ele trocou isso? P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho P-p-p-p-p-p-p-p-p-pi Cacacaladinho P-p-p-pianinho, cacacaladinho P-p-pianinho, cacacaladinho Se cale, se cale É, se ela tá mandando Eu sou louco de falar E não O Tiago tem que aprender isso, né? É, tem que aprender mais coisas aqui. Menino! Olha, aqui é... Campina Grande, joelho, né? São João. São João. Ei, dança bem, viu, minha gente? Dança bem.